Oi meus amores, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo sobre a mudança. Pessoal, é o seguinte, eu até falei lá no Instagram que eu tava gravando tudo, tudo, tudo da mudança e fui gravando, 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 gravando e não tinha conseguido parar pra editar os vídeos, por isso que tem acho que uma semana que eu não posto vídeo sobre a mudança porque eu realmente tava assim muito atolada de coisas, sabe, sem tempo assim pra nem comer direito. realmente muito corrido, mas agora arrumei um tempinho, inclusive vou até tirar essa maquiagem que eu tava fazendo umas fotos pro Instagram, umas publicidades, mas eu vim aqui, gente, editar esse vídeo pra liberar pra vocês, pra atualizar aí vocês sobre a mudança inclusive tem aí uns 4 ou 5 vídeos pra liberar. E é isso, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra você continuar acompanhando, tá, todas as novidades. Então vamos lá, o segundo vídeo sobre a mudança. Bom, pessoal, ó, sejam bem-vindos ao nosso novo apartamento. Bom, gente, olha, essa daqui é a porta de entrada, tá, gostei bastante porque essa daqui é o grande diferencial desse apartamento que inclusive foi o que me ganhou também. Primeira vez que nós vamos morar em um apartamento que não tem carpete. Amo, gente, assim, eu gosto de estar sempre limpo na casa. O carpete, vocês sabem, né, pra deixar ele sempre limpinho. Eu tenho sempre a sensação de que ele nunca tá sempre limpo, então é complicado. E assim, isso aqui pra mim, gente, pra limpar é muito bom. Então, enfim, é tipo esse laminado no chão. É, aqui, assim que a gente entra, né, a porta de entrada, desse lado tem um closet de entrada. Não vou mais deixar aquela sapateirinha que eu deixava lá naquela entrada, não vou porque eu acho que não tem nada a ver aqui. É muito pequena essa partezinha aqui pra eu deixar a sapateira aqui. Então eu vou usar isso daqui mesmo, tá, provavelmente, talvez eu deixo, não sei se eu vou deixar a sapateira aqui ou se eu vou pendurar uma sapateira de porta aqui, acho que eu vou fazer isso. Mas tem esse closetzinho pra colocar casacos. Eu geralmente uso esse closet pra colocar aquelas coisas que não tem onde a gente pôr, sabe? Tipo, a gente não tem garagem, né, igual casa. Então eu coloco árvore de Natal, aquelas decorações que a gente não usa o tempo todo. Então fica tudo dentro desse closet lá no outro. Então provavelmente eu vou usar uma parte desse aqui também pra isso, tá? E aí, gente, assim que a gente entra, ó, já tem essa porta aqui. Essa porta, ela dá pro banheiro principal. Esse banheiro aqui, ó, é o banheiro de hóspedes e também é o das crianças. Ele tá assim. Eles limparam tal do jeito deles, mas eu vou vir limpar daqui a pouquinho, eu só tô gravando isso e já já vim eu limpar esse apartamento, assim, do jeito que eu gosto, passar meus produtos e tal. Então é desse jeito. O balcão é cinza, assim. É, tem esse, essa coisa, gente, São Pedro. Isso eu gostei muito porque nos outros que a gente morou aqui eram madeira. E vocês sabem como é que é madeira, né? Madeira quando a gente vê, tá molhando, né, por conta que é pia e é uma madeira ruim e vai estragando rápido. Então eu gostei bastante. Deixa eu ver, eu nem sei, gente, eu não abri essas gavetas. Essa daqui é fake, já imaginava. Essa daqui também é de verdade. E aqui embaixo, ó, pra gente colocar produto de limpeza. Apesar de que a minha, a minha, vou mostrar pra vocês ali a minha parte da lavanderia e é bem grande, então acho que eu vou pôr todos os produtos de limpeza pra lá. Quero também colocar um armário lá. Mas aí é assim, essa pia é desse jeito, né? A torneira também é diferente. Adorei isso aqui, ó, porque pra cá é quente, pra cá é frio, que no meio é, né, morno, meio termo, assim. E tem uns espelhões. Ai, piscou aqui, gente, do nada. E aí aqui tem esses espelhões, esse aqui é bem grande, e tem esse daqui, que é um espelho de guardar coisas, né? Tipo escovas e tudo mais. Aqui é o vaso. Eu vi que a banheira aqui, eu acho que é velhinha, não sei, acho que eles pintaram, ele tá meio amarelo, tá vendo? É uma coisa, eu sempre compro uma tinta pra passar, porque às vezes precisa. Então, provavelmente é o que eu vou fazer. Tô vendo que tem esse negócio aqui amarelo, não sei porquê, tá vendo? Muito amarelo, então, acho que eu vou passar até uma tinta nisso, pra ficar todo branquinho. Mas até que ela não é tão velha, eu achei que ela seria mais velha. A do meu lá, ela é. E essa daqui é naquela de cortininha, que as crianças aqui usam mais banheira. Elas usam praticamente todos os dias, então, é isso. Aqui tem um closetzinho do banheiro, que é um pouquinho menor que o que a gente tem lá. Pouca coisa, ó, mas cabe bastante coisa pra pôr, enfim, tudo, toalhas, eu coloco em cima, e vou organizando. Inclusive, se vocês quiserem ver a organização, gente, me comenta aqui pra mim. Tipo, ó, Carol, mostra, se vocês quiserem ver tudo num vídeo, ou sei lá, por etapa aí, cada vídeo num espaço, mas eu quero dividir isso com vocês também. Aí, gente, olha só, nós entramos por essa porta, por aqui, tá? Aqui tem uma outra porta, que essa daqui também, ela tem esse negocinho de fechar e abrir. Se a pessoa entra aqui, vamos dizer que é uma visita, ela pode fechar aqui, porque quem tá do lado de lá não entra aqui. Mesma coisa nessa porta. E aqui, gente, é o quarto das crianças. Olha, sim, aqui é o quarto das crianças. Vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui é um closet de entrada aqui do quarto. E ele é grande, viu? Eu até pensei, porque como o closet delas mesmo é bem grande, eu pensei em separar esse closet aqui pra colocar aquelas coisas que eu falei pra vocês de decoração, deixar tudo organizadinho aqui, porque isso aqui eu acho que a gente quase não vai usar. Muito pouco, gente, porque vocês vão ver o tamanho do closet delas. Então, eu posso fazer isso nessa e deixar aquele lá separado realmente pra sapatos e essas coisas. O quarto delas é bem grande. Eu não sei se ele é um pouco maior que o nosso. Não, ele não é maior que o nosso, mas ele é bem grande, ó. E aí, como eu falei pra vocês, a nossa vista agora, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ela não é mais uma vista pro lago. O lago tá ali do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês onde que é o lago. Mas, ó, ela é uma vista para... Deixa eu ver se dá pra ver. Para um jardim, vocês estão vendo? Tem um jardim aqui e o nosso apartamento é pro lado de lá, que é virado pro lago. É bem perto de onde a gente tava. Quer dizer, de onde a gente tá vindo daqui a pouco, né? Então, é isso, ó. Então, o quarto delas é assim, grande. A minha acho que tá aqui no closet. E esse é o closet delas. Gostei bastante porque ele é grande. E o do outro... E meu amor, você tá brincando. Olha, gente, só pra elas. Ele é bem grande. Dá pra gente fazer muita coisa. Eu quero trazer pra cá um gaveteiro que a gente tem. Eu acho que eu vou colocar pra elas. Não sei, ainda tô decidindo. E esse é o closet das crianças. E também dá pra fazer muita coisa com eles. Bom, essa daqui é uma outra porta que fica ao lado daquele closet pequenininho. Que eu falei pra vocês que talvez não vai ter utilidade pra elas. Mas, abrindo aqui, ó. Nós nos damos aqui de frente com a cozinha. Que eu já vou mostrar pra vocês. E também com a sala, tá? Deixa eu mostrar logo a sala. Essa parte aqui pode ser uma sala de jantar. E ali também a sala mesmo com sofá e tudo mais. Ainda tô decidindo como é que a gente vai arrumar isso aqui. Se a gente entrar lá, eu não sei. Vou ver ainda o que a gente vai fazer. Mas, é muito legal. Olha lá, de frente pro jardim, tá vendo? É muito, muito legal. Eu gostei. Aqui a gente abre, dá pra garagem ali do outro lado. E a sala, gente, eu achei ela até grande, sabe? Ó, ela é até grande. Aqui também. Aqui é cocolinha, mamãe. E aqui é o balcão. O que eu quero fazer aqui, gente, nesse balcão da cozinha? Eu quero comprar duas cadeiras ou três daquelas mais altas. Pra colocar aqui aqueles bancos, sabe? Porque, às vezes, a gente realmente... Isso acontece muito lá em casa. A gente queria fazer uma refeição rápida. O mais que a gente vai colocar a mesa aqui... Às vezes, fica muito bom, sabe? Então, eu tô pensando em fazer isso. E, enfim. Não sei, ainda vou ver, gente, o que eu farei aqui. Mas, ó, é assim o design aqui do balcão. Eu gostei que a pia é totalmente diferente daquele apartamento antigo. Ela é desses mais modernos, sabe? Que tem essa coisinha, assim, de lavar. Bem bonitinha. Mesma coisa, água quente, água fria aqui, ó. Pra um lado, pro outro. E fecha, né? Amei que são duas pias fundas. As outras de lá são muito rasinhas. Gente, o que eu amei nessa cozinha? Tem muito armário. Armário aqui. Armário ali. As gavetas aqui não são fakes. Ó, tudo bonitinho. Armário aqui. Aqui, talvez... Eu não sei se eu faço o cantinho do café. Eu acho que eu não vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer o cantinho do café ali. Um dos dois lugares, tá? Mas, armário aqui. Armário ali. Armários aqui em cima. E o que eu gostei também. Todos eles também, ó, são reais, ó. Nenhum é fake. O único que é, é esse aqui. Que é só um enfeitezinho. Não é uma gavetinha. É o fogão novinho. Amei, amei, amei. Ele é escuro, assim. A ideia das rodinhas, ó. Mas eu achei ele muito gracinha. O micro-ondas é lindo. Ele é grande, porque o outro que a gente tem lá é daqueles antigos brancos. E, ó, nunca usado, gente. Ai, era tudo que eu queria. Vim pro apartamento mais novo. E aqui, a nossa geladeira também é nova. Ela, finalmente, a gente saiu daquela geladeira branquinha. Mais antiguinha, apesar de que, óbvio, serviu muito pra gente. Mas eu queria algo mais novinho, sabe? E olha. Ai, eu achei ela muito gracinha. Eu gostei. A luz dela é branca. Eu acho que eles repararam em uma coisa. Nós gostamos de luz branca. Geralmente, os apartamentos aqui tem luz amarela. E eles colocaram luz branca no nosso. Eu amei isso. Aqui é o closetzinho da cozinha de guardar mantimentos. Igual aquele que tem aquela lixeira, ela fica lá fora. Então, eu vou pôr ela pra lá daqui a pouco. Aí, eu coloco as coisas aqui. Eu vou trocar os cestos. Vocês vão ver que no apartamento antigo é um cesto muito fino, muito baixo. Aí, sabe? Não otimiza o espaço. Então, eu acho que eu vou trocar o daqui. Não vou usar os mesmos. Talvez no início eu use os mesmos. Depois eu vou trocar. E aqui, gente, é a lavanderia. E eu adorei. Vou mostrar pra vocês. Por quê? A lavanderia do outro apartamento, ela é daquelas que abre assim. Tem uma porta bonita, branca. Só que ela não tinha espaço. Ela é muito pequena. E essa aqui dá pra você entrar, ó. Sabe? Deixa eu ver aqui. Olha. Luz branca também. Tudo novinho. As máquinas. Também nunca foram usadas. Todas novinhas. A máquina de lavar roupa. De secar, ó. Tem até luz aqui dentro. E ela tem muito espaço. Eu gostei por isso. Ó. Tem essas prateleiras aqui. Tem as prateleiras ali. Pensei em colocar aqui um balcão. Alguma coisa. Pra guardar mais algumas coisas. Tudo de limpeza eu quero deixar aqui. Quero organizar aqui. Mas eu quero organizar mesmo, sabe? Não quero deixar de qualquer jeito. Ou então deixar os cestos aqui de roupa suja. Tipo o meu. O do Marcos. O das crianças, sabe? Não sei. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer aqui melhor. Inclusive, se vocês tiverem ideias. Por favor, me mandem, gente. Tô aceitando todo tipo de ideia. Tô aceitando tudo. Daí, saindo aqui. É, meu amor. Nós já viemos pra cá. Já mostrei tudo. Ali, gente. É o meu quarto. Ó. Ele é um quarto até amplo. Tô vendo? Eu não sei se ele é maior do que o... Do outro apartamento. Mas eu gostei muito dele. Eu amei as janelas. Assim, grandonas, sabe? Eu achei demais. A cama, acho que a gente vai deixar aqui. Ainda não sei. Mas ele é assim. Então, ele tem esses janelões. E tem pra cá uma entrada pra um banheiro. Esse banheiro é nosso mesmo. Privado. Eu achei bem legal. É tipo, é como se fosse o quarto master, sabe? Então, aqui temos os armários. Eu gostei que tem bastante gaveta. Até lá embaixo. E, ó. E são gavetões, sabe? Eu adorei, gente. Eu quero deixar bem separadinho aqui as coisas. Toalha de mão. Essas coisas assim. Deixar bonitinho. O balcão, né? É igual. É tipo a pedra mesmo. A torneira também é muito boa. E o mega espelhão que vocês já conhecem. Aqui não tem aquele armáriozinho. Que, inclusive, até prefiro. Porque eu acho meio finho aquele armário. Mas tem as gavetonas, né? Então, vou deixar as coisinhas aqui separadas. Não sei. Aqui acho que eu vou deixar pouca coisa. Eu não quero, gente. Colocar muita coisa, sabe? Espalhado. Eu quero deixar as coisas mais guardadas e organizadas. Eu quero deixar mais clean possível. Então, ali, né? Tem a parte da privada. E aqui eu já mostro pra vocês o que que é. Mas, ó. Aqui tem um box. Primeira vez que a gente mora em um apartamento que tem box, gente. No banheiro. Achei demais. Então, as crianças gostam de banheira. E nós gostamos de chuveiro. Então, a gente vai ter uma banheira aqui. Eu amei demais, gente. A portinha, assim. Muito legal. E pra cá, pessoal. Temos o nosso closet. Sim. A gente passa o banheiro pra entrar no closet. Mas a privada é nossa, né? Então, eu gostei, ó. É assim. A gente até pensou em deixar esse banheiro com as crianças. Ou esse quarto. Só que elas não gostam de chover. Elas preferem a banheira. E a gente tem mais coisas que elas, né? Então, o closet lá ia ficar um pouco pequeno. Enfim. A gente falou, não. Vamos deixar assim mesmo. Elas gostam do banheiro de lá. Vai ficar pra elas. E eu gostei também. Como vocês podem ver, o piso é o mesmo. O que a gente vai ter bastante aqui é tapete também. Que eu vou colocar. Mas eu gosto desse piso. O closet é bem grande, gente. Ó. Aqui tem essa parte. Dá pra colocar gaveteiro aqui assim, ó. Tá vendo? Tem essa outra parte aqui. Dá pra colocar bolsas. Não sei. Pendurar as roupas mesmo. Ó. Também. Olha isso. Enorme, gente. Cabe muita coisa aqui nesse closet. Ele é bem grande. Eu me desfiz de muita coisa. Eu acho que vai ficar muito bom as coisas aqui. Enfim. Eu amei, gente. Amei demais. Tchau. 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 E aí Obrigado.